E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, único canal do YouTube Brasil que fala na terceira pessoa do Motovlog. Hoje a gente tá aqui na estrutura da mansão Motovlog. Agora em março de 2022 a gente volta com os podcasts ao vivo aqui da mansão, recebendo convidados, fazendo aquele bate-papo aí. A gente deu uma segurada por questões da pandemia, negócio complicado, tirar o microfone mais perto aqui e a gente acabou mudando algumas coisas, né? Enfim, faz parte da brincadeira, porque live, cara, pô, o cara fala junto, o áudio fica manhaca, a gente vai fazer algumas lives aqui, mas a gente sabe que o podcast acaba trazendo uma qualidade um pouco melhor pra você, tanto de vídeo quanto de áudio pra você aí, né? A gente fez todo um trabalho com vocês. Como você viu no título do vídeo, né? A gente vai falar aí Royal Enf de Meteor 350 pra estrada, pra viagem, pra quem tem que fazer percurso rodoviário pra se deslocar no dia a dia. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou o Marcos, né? E nós estamos aí falando um pouco de moto. Eu era proprietário de uma Meteor 350 até uns dias atrás. A nossa querida Sedex, né? Considerada a Meteora aí mais famosa da internet, né? Galera lá já apelidou a motinha de Meteor aí. Em breve vai tá subindo o vídeo da Serra da Rocinha com a Meteor no off-road, rapaz. Porque aqui é off-road de verdade, né? A gente vai dar um rolê ali. A gente vai mostrar pra vocês, mas em breve os vídeos vão tá no ar. Isso aqui é uma websérie, cinco videozinhos. Esse aqui é o quarto, né? Vou deixar, se você for na descrição, vai ter a playlist completa. Onde a gente fez alguns vídeos com a minha opinião, com algumas questões, algumas dicas, né? Algumas visões sobre a moto pra várias características de uso, né? E depois a gente tem o quinto vídeo que eu explico aí os motivos da minha venda, que é uma questão muito pessoal, mas também posso te ajudar na hora de você fazer uma escolha de uma moto, não fazer uma escolha errada, uma escolha mais adequada aí pro teu uso. Vamos lá. O uso mais polêmico da Meteora é na estrada, né? A Meteora, durante o tempo atrás, tinha uma trava, um limitador até 120km por hora. E, cara, o que deu de conversa? Era os fanboys de um lado lá, né? Porque a moto é boa, 120 é suficiente, isso aqui, pra que precisa de mais, não sei o quê? Aí vinha os haters, claro, não, mano, tem que andar. Os caras metiam aquelas fotos da Meteora, o cara pilotando a Meteora no retrovisor, assim, ó. Tinha um caminhãozinho vindo e metendo luz alta. Que, cara, quem já pegou BR sabe que BR movimentada, principalmente à noite, alguns horários aí, o negócio é louco, cara. O bagulho é louco, não é fácil, não. Dá pra... Eu viajei com 20 horas com limitador, não tinha feito ainda essa atualização do update que veio, né? Que é um remapeamento que é importante, faça a sua moto, extremamente importante, extremamente importante fazer esse remapeamento. o Marcão tá até se engasgando aqui, né? Quando a gente fala do remapeamento aí, porque, pô, foi uma batalha aí, pra até que a Royfield possa aceitar, né? De fazer o remapeamento. Pois bem, agora a moto com remapeamento mantém mais trava, né? Aí galera mete Superman, 130 por hora, tem os deslumbrados que falam que a moto mantém 120, que não perde performance. Vamos lá, meu uso na estrada. Sou um cara pesado na estrada. Normalmente você tá levando uma mochila, tá levando bagagem, né? E a gente tem algumas considerações aqui. Não quero que ninguém fique chateado. É uma experiência, cada um tem a sua, né? E a gente tenta passar um pouquinho pra você, porque se você tiver mais ou menos, menos crédito que eu, talvez você possa, esse vídeo possa ajudar muito, evitar de se comprar uma moto que não vai te atender. Vamos lá, primeira parada. A moto é 350. Cara, anda igual uma 250. Anda igual uma 250. Não adianta. Ela tem um pouco mais de torque, mas ela é mais pesada. É 190 quilos, cara. 194. É muito peso. Não adianta. Pega uma Lander, 147 em hora de marcha. A Meteor, 194 em hora de marcha. Ou seja, eu andar na Meteor é a mesma coisa que andar numa Lander com um saco de cimento nas costas. Então não tem milagre. Relação peso e potência, filho. É física básica, entendeu? Então aí tem que olhar. Então, Marca, não dá pra viajar com a Meteor? Claro que não. Claro que dá. Dá tranquilo. Você vai passar por na estrada? Não vai. Não vai passar por. Só se você for muito juvenal, muito juvena, né? Se você for muito aventureiro de Borneo e Sumatra, aí já vá com o telefone da tua concessionária, você liga lá e pede uma moto reserva que os caras vão mandar pra você. Pô, teve um velho de Brasília que recebeu uma moto na Transamazônica, tenho certeza que a Roy vai mandar pra você uma moto na cidade. Zoeiras à parte, coitado do velho, né? Ô, produção. Produção, cortar essa parte do velho porque o homem lá do Brasil vai ficar chateado, daqui a pouco ele vai me aplicar o Estatuto da Idosa que ele... A verdade é esse, foi de Malaya pra lá, começou a chorar entre as Amazônicas, os caras ficaram com dó, mandaram a moto reserva pro coitado do velho, depois que é seu aventureiro. Ah, Jesus, corta isso aí, produção. Pelo amor de Deus, põe essa porra no ar. Vamos lá? Então, galera, essa questão de uso, dá pra viajar? Dá, cara, dá pra viajar numa boa. Cara, porque você consegue, ó, eu fui carregado, marcão aqui, ó, 115 quilos em cima de uma moto, tem 1,83 de altura. É, a minha moto não tava com bolha, né? E eu acho que se você vai pra estrada, é, ou compra ela já com a bolha, que eu achei legalzinha a bolha que vem com ela, ou coloca uma bolha universal que também fica bacana, tá? Porque a bolha na estrada, vou fazer um papê nisso aqui, é, cara, te protege de pedra que vem de caminhão, de insetos, na chuva, de granizo, há uma série de proteções que a bolha faz pra você, entendeu? E ela te ajuda muito na aerodinâmica, cara, você é um cara, né, né, ou você é gordo, você é redondinho, né, ou você é mais fortinho, mais retinho, aquele ventão bate no peito, rapaz, você tá segurando a tua moto, entendeu? Então aqui, esse é um ponto aí que você tem que dar uma, dar uma trabalhada, então, tipo, a bolha ajuda, então primeiro passa isso aí. Vai pra estrada, põe uma bolha aqui, vai ajudar. É, e normalmente a estrada, cara, vamos lá, é, eu tô considerando aqui você piloto sozinho, é, se você é um cara pesado igual o Marcão, aí você tem a sua senhora, sua namorada, sua peguete, e ela é mais fortinha, né, uma mulher mais de fibra, vamos dizer assim, aí tu vai por ali, aí tu quer fazer uma viagem saindo de Curitiba, indo lá pro chui, 1200 quilômetro, aí fazer três dias de 400 pra ir, vai dormir lá no chui, e mais três dias de 400 pra vir. Então a mulher gosta de carregar secador de cabelo, prancha, chapinha, babyliss, babyliss, babyliss. Então a mulher aparece, né, meu Jesus, parece um, o cara tá vindo do Nordeste pra cá, né, vai pro Sul, quando ele faz toda aquela mudança, né. Aí tu vai ter que pôr aqueles alforges do lado, aí tem que pôr um baú, encher de peso, né, aí pôr uma mochila tanque, mais um peso ali, enfim, não tem milagre, elas são peso e potência. A moto vai andar 90 a 100, cara, 90 a 100 ali, ó, entendeu? E aí pode ser que você passe um pouquinho mais de apuro, numa subidinha de serra, né, e ela é uma moto 250 porque, ó, tô em quinta por hora, retão, tô em quinta por hora, né, bem louco ali, randadadã, né, na meteora ali, cara, bem louco ali, se sentindo na hora, na Harley, né, aceleradão, bem loucão. Chegou na subida, fi, não tem milagre, não vai perder força, ela começa a baixar a velocidade, você vai ter que baixar a marcha, então se for uma subida, entendeu? Não tem milagre. Agora, se você é um cara mais magrinho, 70 quilos, tá viajando com pouquinha coisa, é um rolê de 400 quilos, né, cara, não vai ter essa perda de performance, tá? Então de performance é mais ou menos isso, dá pra viajar, dá pra manter 100, 110 tranquilo, num decidão tu vai pra mais de 120 sem nenhum problema, é, mas na subida ela vai sentir, quanto mais peso for, mais a moto vai sentir, não tem milagre, é uma moto de baixo cilindrado, ela não é uma moto que você espere uma grande performance do motor, tá? Beleza? Então pra estrada tem essa característica aí de performance. Consumo na estrada, pô, consumo nela, se você for a 100, 110, é um consumo muito bom. Eu rolei a 100, 110, 120, eu ia esticandinho as marchas sempre que eu podia, em alguns momentos ia mais de boa, é, tive uma pane seca, né, na minha viagem, mas aí foi porque eu coloquei um combustível ruim e abusei da reserva, fui, achava que ela chegaria em 120 km na reserva e ela com 103, 104 a moto morreu, mas porque daí consumiu mais do que eu esperava, é, lembrando que a meteora é só gasosa, tá, só gasolina, então não adianta, ela não é flex, tá, como as motos geral, é só gasolina, tá, os modos da Roy, no geral, eu acho que todas aí são só gasolina, tá, não me lembro nenhum o modo da Roy ser flex, porque a Roy também nem fala isso no seu, e eu também não sou muito fã desses pagos e flex aí, pra dizer bem a verdade pra você, ou é gasosa, é gasosa, gasolina, gasolina, essa história de flex aí não dá muito certo, minha opinião. Beleza? Então assim, na estrada eu fiz 30, cara, 25, 30, não, se andar de bons, 30 de média, agora se tu enrolar o cabo, quiser andar 110 direto, 120 direto, tá carregado, tiver muito sobe e desce, cara, vai cair pra 26, 28, 25, entendeu? Vai oscilar muito as médias, depende muito do terreno que você vai andar e do peso que você tá levando ali. A minha média geral na viagem foi de 29, quase 30 km por litro, minha pior média foi 25, minha melhor média foi 32, porque era uma descida de serra, né, então ela acabou consumindo muito pouco, beleza? Então, eu acho que aí é muito uma questão de uso, mas ela é bem econômica na estrada também. Ela é uma moto que já tem bastante acessórios, né, tem várias, que acho que é legal pra quem viaja, é colocar os acessórios, então o cara quer pôr um protor de motor, o cara quer pôr uma bolha, o cara quer pôr os alfaçador de alforja, atar, suporte pra pôr um baú, né, então todos esses, você tem hoje uma grande, vasta, uma vasta linha aí de ferragem com várias empresas fazendo esses equipamentos pra você pôr, dá pra pôr aqueles baús de fibra do lado, tem até um cara que vem nos baús de fibra que ele pinta com tinta guache lá, tá ligado? Pôr adesivo do Bumblebee, bagulho ridículo, cara, porcarinha aquilo lá, ainda não é horrível, mas cada um faz o que quiser, ainda não? Mas coloca ali, ó, o baúzinho de fibra não combina muito, eu acho que você colocar um, tem um baú original dela, né, que é só um lado que vem, achei um pouco estranho, isso é só de um lado, eu acho que pra quem vai viajar vale a pena investir nos alforges legais, tem um monte de empresas aí que fabricam uns alforges bacanas, né, de malha, de metal ali, metal não, de como fosse um tecido tipo lona, e aí você pode pôr ali, ou tu viaja com saco estanque também, sem nenhum problema, põe um baú, então ela tem bastante, bastante acessórios pra você colocar, né, ela é uma moto assim que facilita, né, você ter esses acessórios pra você poder colocar na moto, porque a vez, eu sofri na minha Intercept na época, porque não tinha muita oferta de acessório, né, paralelo, só os oficiais da Royal, né, então aí dá pra você utilizar, né, tem esses baúzinhos da Royal original, mas eu não te recomendo, aquela lixeirinha, parece uma lixeira, né, porra, os indianos pra design, né, os caras falam, ah, não, quem faz aqui é a Hearth Performance, o estúdio é inglês, porra, é inglês com os indianos lá dentro, deve tá tudo remoto, aquela linhaca lá, porque porra, os caras desenharam uma lixeira, velho, Deus que me perdoe, mas tem uma vasta linha de acessório, quem gosta de alforges, quem gosta de saco estanque, quem gosta de baú, quem gosta do baú pintado com tinta guache lá também, né, beleza, cada um faz o desgosto que quiser na sua moto, é, não tem nenhum problema, o importante é você poder ter acessório pra levar, lembrando que os baús, né, se eles forem de fibra ali, ou de alumínio, eles são muito mais interessantes, né, mas usar o Forge, cara, dá pra viajar de boa, pode comprar um Forgezinho, quem viajar com o Forge, tá com dúvidas sobre impermeabilidade, cara, vou te dar uma dica, compra um saco de lixo mais forte, que é mais resistente, e põe todas as coisas dentro do saco de lixo, daí se chover, cara, você não tem risco de molhar tuas coisas, porque, cara, molhar as coisas é um transtorno do caramba, beleza? Eu dou uma dica aí de usar os alforges que são feitos com material de saco de tanque, ou o próprio saco de tanque, que dá pra você se virar muito bem. Então, eu acho que tem bastante acessório pra pôr ali na moto, pra estrada, o farol dela é excelente, né, então se você, estrada, às vezes acontece, a gente tem que rodar noito, então é excelente. Pra quem tá querendo na Meteor, né, o cara não quer viajar, mas ele tem um percurso rodoviário, né, pra fazer com a moto ali no seu dia a dia, cara, mesma coisa, vai atendendo uma boa, porque daí você vai estar com pouca carga, mesmo que esteja pesado, você vai ter um pouco mais de performance com a moto, porque vai estar menos peso em cima dela, não vai ter tanto arrasto, né, quando tu põe, ó, forte aqui, ó, querendo, tu tem um arrasto do vento maior, não tem jeito, isso muda um pouco até a ciclística da moto, né, mas você acaba tendo esse ganho legal. Se você faz pro rodoviário, também te recomendo colocar a bolha, tá, porque você vai ter um ganho legal, porque você vai ter que andar andando na 100, 110, sem contar com a bolha, que ela te dá um descanso, você não fica, tipo, ter que se agarrar no guidão pra não ser jogado pra trás, por causa do vento, né, e com a bolha você ajuda. Eu senti muito isso, porque eu tô acostumado com moto sempre com bolha, viajei com a Meteor sem bolha, peguei chuva, trânsito, caminhão, cara, aquele esguiche de água na tua cara, é horrível, né, então a bolha tem um, um ajuda, ajuda muito nesse aspecto, e vai te ajudar no dia a dia pra quem for usar no uso rodoviário. Que mais, meus amigos? Cara, eu acho que é isso, eu acho que a posição da Meteor não ajuda, agora vamos falar de longas viagens, né. Marcão, tô saindo de São Paulo, vou, tô saindo de Curitiba, tô indo pro Nordestão, vou até João Pessoa lá em cima, 3.500 km pra ir, 3.500 km pra voltar, quero fazer 7.000 km em 15 dias, tu vai só rodar 500 km todo dia. Cara, não vai ser fácil, mesmo que você tenha um bom continuamento físico, porque a posição da Meteor, se você for um cara da minha altura, 1.83m, tua posição vai ser um pouco complicada, as pernas, tu vai sentir muitas coxas, a pressão vai muito no cox, e você vai sentir, não vai ser uma coisa muito fácil de fazer, tá, essa viagem. Digo pra você que eu viajei 1.000 e quase 1.600 km em 3 dias, cara, eu cheguei quebrado. Tudo bem que eu acampei um dia, mas outros foram ao hotel, foi muito desgastante a posição das pernas, sabe. Ela não é nem custom, nem uma necto, fica no meio, cara, então a perna fica numa posição meio estranha, e isso cansa muito você. O banco parece que ele é super confortável, mas, cara, depois de uma hora em cima da moto, você começa a sentir. E aí, se você quer fazer uma viagem dessa, longa, né, 500km, 500km por dia não é um negócio extremo, é uma tocada até de boa. Pô, numa CB500X, numa outra moto, você vai tranquilo, 500km por dia, né. Mas, cara, depois do terceiro, quarto dia, se você não vai fazer pausas de um dia pra descansar, o negócio fica puxado, né, fica cansativo. Então, assim, se você nunca fez uma viagem mais longa, eu te recomendo você fazer uns testes antes, pra tu não sofrer tanto. E não vai ser fácil com ela, com esse aspecto, tá, porque a posição ali, tu vai sentir as pernas, vai sentir, não é muito complicado. E esse sentir vai variar muito do teu condicionamento físico, da tua altura, e muda o teu peso também, e ao mesmo tempo de qual moto você está vindo. Então, se você está vindo uma moto trail, por exemplo, que é muito mais confortável, cara, tu vai sentir muito mais a suspensão, a posição. Se tu está vindo uma moto nexo, tu vai sentir um pouco menos. Se tu está vindo uma moto custom, sente um pouco menos. Então, tem toda essa questão pra você poder colocar. Na minha visão, a Meteor não é uma moto pra longas viagens, ela não é a pegada dela pra longa viagem. Eu não teria ela pra longas viagens. Eu teria ela pra, enfim, uso na cidade aí, que a gente vai comentar num vídeo aí. Mas seria mais uso urbano, né, e fazer alguns rolezinhos e passeios curtos aí, né. Tipo, sei lá, no máximo 3, 4 dias de viagem, rodando uns 300 km por dia, no máximo aí, pra você poder ir numa boa. Beleza? Galerinha, acho que pra gente complementar é isso. O vídeo já ficou imenso, né, mas é pra gente passar essa experiência pra você em cima da viagem, né. Rodei 5 mil quilômetros, comprei a moto, né. A gente fez todo esse teste em cima dessa. Então, é mais ou menos uma expertise. Se você tem uma altura maior, um pouco mais de peso aí, tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu já vi gente também com o quanto mais baixinho, com 1,70 e pouco, com o quanto mais físico em dia, também sofrer, né, cara. Então, ela tem toda essa pegada pra você poder analisar. Então, analisa com carinho. Olha aí, gente. Forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau Obrigado.